Aqui eu tenho certeza que eu vou deixar o coração de muita gente feliz. Olha pra essa reposição maravilhosa e tem algo melhor ainda pra contar pra vocês. Consegui reposição dele pra essa semana, tanto no viscolinho quanto no Duna. Esse daqui é no viscolinho, nesse azumarinho que tá perfeito. Ela chegou aqui na cintura, dois babados, manguinha flegal, linha quadrada. Gente, vai ser tranquilo até o 42. Pense numa peça perfeita, é esse vestido lindo, delicado. Dá pra você usar e abusar nos acessórios porque ele é uma peça mais clean, mais chique, perfeito. Princesa, só pra fortalecer o que eu falei ontem pra vocês, e eu não sei se todo mundo chegou a ouvir. Quem tá mandando mensagem no nosso direct, a gente não vai conseguir responder vocês hoje. Não pode me mandar, pode deixar todas as suas dúvidas, que amanhã as meninas vão conseguir responder vocês. Porque hoje não consegue ficar dois aparelhos conectados no Instagram. O Instagram limitou o meu uso, na verdade, aqui. E aí como eu tô aqui conectada no meu celular, gravando o provador pra vocês, elas não conseguem ficar no celular da loja conectada. Porque conecta um e ele desconecta automaticamente. Só pode um aparelho ficar conectado. Então por isso que não tá tendo atendimento, tá? Mas aí amanhã, que o provador já encerrou, elas já começam a atender todas vocês. Então pode deixar a sua dúvida. Você não vai conseguir ser respondida hoje pelo direct. Se você tiver alguma dúvida que seja de urgência, manda no nosso WhatsApp. Porque a gente tá atendendo o WhatsApp normalmente. Mas o direct só volta o atendimento amanhã, tá bom? Vamos pra uma das peças mais lindas dessa vida, gente. Olha pra esse vestido com babado duplo. Que ele veste do 38 até o 42. Não tem nenhuma abertura nas costas. A estampa dele tá surreal. Surreal, surreal mesmo. Olha só esse detalhezinho aqui dele no babado. Tem uma estampa mais clara que eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês os detalhes dele. Mas essa daqui tá incrível, incrível. Olha ele agora nesse tom mais claro. Que eu consigo mostrar bem melhor aqui os detalhes pra vocês, ó. Ele tem a lasteca aqui no braço. Tem esse detalhezinho de babado aqui na frente. Os três botões. É a lasteca aqui na cintura. Minha mãe tá com o preto dele ali, ó. Vem cá, mãe. Vem cá pra eu mostrar. Eu uso 42. Mãe, eu uso 42. E ainda assim, né, Eló? Tá vendo? Tá um pouquinho ainda folgadinho. Só que aqui eu não recomendo o 44 porque a gente sabe que viscolinho sempre dá aquela leve encolhida. Então quando ele encolher ele vai ficar perfeito realmente pra quem usa até o 42. Então quando eu falo 42 pra vocês, é já realmente pra ficar confortável e vocês não perderem a peça do jeito nenhum. Tá? E vai vestir o 44? Vai vestir. Porém, quando vocês lavarem, eu tenho um... A gente fica com esse receio, né? Porque tem viscolinho que realmente encolhe. Se encolher e acabar não vestindo mais. Então é melhor só até o 42. Olha só. Perfeito. Vocês tão vendo aí, né? Que ela tá aqui catando todas as peças. Gente, olha pra esse vestido longo. Pensa que quando eu vi que a Vanessa Dora mandou esse modelo, eu já acho o modelo bem a cara do verão, assim, sabe? Bem levinho e ele tem bojo, alcinha regulável. Pensa que é uma peça perfeita. Ela está aqui nas costas. Maravilhoso. Só que quando ela mandou o vestido, já amei. Mas quando eu vi as estampas, eu fiz, pelo amor de Deus. Não posso ficar sem esse modelo de jeito nenhum. Olha que coisa linda, gente. Minha, isso não tá uma estampa. Linda, clean, maravilhosa. E ela segue ali apaixonada, viu? Lindo, lindo demais. Lindas. Vamos pra esse modelo aqui. Lindo demais. Fora do comum. Perfeito. Que é o nosso modelo queridinho. Com o babadinho na manga. Esses quatro babados que fica super charmoso. Veste até o 42. Lindo. Com esse detalhe de fenda aqui na parte da frente. E as estampas estão surreais. Lindo demais. Por apenas R$ 85. Os nossos modelos inspiração da Farm vieram com tudo, viu? Olha esse lindo aqui, gente. Olha pro detalhe do busto dele. Maravilhoso. Ele tem esse decote um pouco mais amplo. Todo de alcinha. Super a cara do verão. Veste super bem. A estampa tá lindíssima demais. Ele fica super acinturadinho. Porque ele tem esse detalhezinho de amarrar aqui na parte de trás. Lindo de verdade. E veio ele nessa estampa que tá assim, belíssima. Foi selecionada a dedo pra vocês. E mais outra que tá assim, surreal. Olha essa outra estampa. Mas verão que essa aqui não existe, não. Não existe de jeito nenhum. E ele abraça, gente, muito bem aqui a parte do busto. Tá vendo? A parte do topzinho dele. Abraça muito bem. Como a alcinha dele tem regulagem, ó. Você consegue regular na altura certinha do seu busto. Pra ele ficar bem confortável. Ficar bem firme. Não ficar aquele decote que você fica insegura. De a qualquer momento o peito ficar pra fora. Você tá vendo que ele tá bem colado de uma quimim. Então assim, ele é bem justinho mesmo. Porque aqui atrás eu consigo amarrar. E deixar ele mais ajustado aqui também na cintura. Então ele além de ficar acinturado aqui nessa parte da cintura. Fica também bem ajustado ao busto. E aqui todos rotinhos. Veste tranquilamente até o 42. Gente, eu juro que eu achava que esse modelo não tinha como ficar mais bonito. Mas ele conseguiu me provar. Vou encostar aqui assim. Pra ver se dá pra mostrar um pouco do reflexo do brilho dele aqui na luz. Aproximar assim, ó. Pra vocês verem. Gente, olha pra isso aqui. O tecido dele. Vou botar na luz assim, ó. Olha só pra esse tecido. Todo, todo, todo brilhoso. Todo bordado no brilho. Sabe uma peça linda de verdade? É esse daqui. Já é um modelo nosso que já faz muito sucesso aqui com vocês, né? Que é esse modelo com esses dois babadinhos. O babado triplo. Normalmente eu sempre trago ele e tem uns botõezinhos. Só que como é estampado os botões. Não fica na estampa. Quase você não consegue nem enxergar. Esse daqui mesmo veio sem os botões. Mas olha que lindo ele tá. Não, gente. Não tem condição. Não, as estampas dessa semana estão dando na nossa cara. Porque tá perfeito, viu? Gente, olha pra esse vestido. Primeiro eu vou falar dessa estampa, né? Que tá um deslumbre demais. Toda delicada. Bem mimosa. Tem esse detalhezinho em V. A manguinha. Manga morcego perfeita. Tem detalhes em botões aqui. Somente pro sharp, tá? Porque não regula, não abre. Nada disso. O Elostec na cintura. Ele veste tranquilo até o 42. Tem uma leve fenda aqui na parte de baixo. Vem ele em quatro estampas. Os tecidos salinas, não precisar passar ferro, não encolhe, não amarrota. Perfeito. Olha essa outra estampa aqui. Linda não, né? Perfeita. Maravilhosa. Gente, muito linda. Bem vibrante. Olha pra isso. Coloquei já com saltinho mais baixo. Era pra eu ter feito propostas pra vocês com rasteirinha. Porque eu sei que fica lindo também. Mas coloquei uma sandalinha mais baixa. E achei que ficou uma graça. Um charme. Olha a lindezinha desse modelo, gente. Sem condição. Ele veio no tamanho PMG. Todo com esses detalhes aqui em botões. Fica muito, muito chique. Olha pra esse detalhe aqui da perna. Perfeito, perfeito. Esses botões aqui estão desabotoados. Porque eu fiz uma foto pra vocês também assim, ó. Com a golinha mais baixa. Pra quem não quiser usar com a golinha tão alta. Usar ele assim, com a golinha mais baixa. Que ele também fica lindo. Já voltei rápida. E já estou aqui com esse maravilhoso em algodão. Que é reposição. O nosso vestido forte. Com essa frase aqui escrita maravilhosa. Forte, corajosa. Assim nós somos, né? Nós mulheres somos fortes e corajosas. E esse lindo aqui, gente. Que é o nosso modelo super clássico, né? Com babado duplo na barra. Veste até o 44. E algodão Malfe. Melhor algodão Brasil, né? Não existe outro. Ele, o comprimento dele é abaixo do joelho. É maravilhoso. É um algodão que veste super bem. O toque dele é bem sedoso. Lindo, lindo demais. Fica lindo pra usar com tênis, com saltinho. Fiz várias propostas. Aqui é pra falar de beleza. Olha essa estampa aqui. Caprichei demais. Fala a verdade. Ela é toda como se fosse um estilo, meninas. De crochê. A estampa dela. Tem a lasteque na cintura. Toda em tecido de salinas. Então não precisa passar ferro. Não encolhe. Maravilhosa demais esse vestido. Gente, e esse lançamento aqui? Eu resolvi, inclusive, gravar o azul porque acho que eu nunca trouxe algodão nesse tomzinho aqui de azul. Tipo se fosse aquele azul de pedacinho do céu. Que lindeza! Esse modelo, gente, maravilhoso. Olha só o comprimento abaixo do joelho. Fica lindo pra usar de rasteirinha. Fica lindo pra usar de tênis, de salto. Com o nome aqui, o Lover de Romanos 58. Perfeito demais. Fica lindo pra usar de tênis.